Olá, bom dia! Hoje 11 de setembro de 2024, Fernando Mototurismo aqui em Manaus, na Amazônia, já no navio. Vamos sair dentro de meia hora em destino a Belém, de Belém para Aracaju, Sergipe. Então venho através desse vídeo aqui informar que ontem entrou em contato comigo e o Júnior Faro, da concessionária House BMWs Aracaju Sergipe, sendo solidário com a questão do retentor da suspensão dianteira da minha moto BMW R1300GS. E depois entrou em contato o gerente da concessionária, o Tiago Barros, e ele conversou comigo, me explicou que realmente não tinha a disponibilidade dessa peça, desse retentor, mas ele disse para mim que já fez o pedido e que eu não me preocupe, que está me aguardando para realizar o serviço da minha moto, vai trocar os retentores, vai fazer a revisão, vai deixar a moto toda perfeita, sem nenhum custo adicional para mim, que meu problema será resolvido, que eu posso ficar tranquilo, que ele está tomando todas as providências. Então eu quero agradecer ao Tiago e ao Júnior, da concessionária House BMW Aracaju Sergipe, que se sensibilizaram com a questão do problema da pós-venda e da garantia da minha moto, e eles já me deram a certeza que meu problema já está resolvido. Baixo ao Júnior Aracaju, levar direto na concessionária BMW House Aracaju, para fazer a substituição dos retentores e resolver meu problema. Então fico muito agradecido aí, foi em tempo recorde, uma hora depois que eu votei o vídeo, né, questionando a minha indignidade, né, e a falta de respeito com o consumidor, aí de imediatos eles entraram comigo e resolveram o meu problema. Então estou passando esse vídeo para dizer que já foi resolvido. Muito obrigado Júnior, muito obrigado Tiago, muito obrigado a concessionária BMW House Aracaju Sergipe. Fernando Mototurismo, diretamente do navio, chamado Navio Rondônia, está saindo de Manaus para Belém. Dentro de quatro dias a gente chegará em Belém, viajando aqui no navio. Um abraço. Tchau.